o que é isso cara eu acho que o macho porra porra não pode o gringo porra tá de sacanagem esse latidinho aí ó até eu sei latir assim porra ó esse latidinho é latinho de pinche é latidinho paia tá ligado tem que latir igual o pitbull é quente tá tem que latir igual o pitbull mano cachorro grande vai uninha latir igual o pitbull